Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 310 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebello, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer a prévia do UFC 270, que rola no próximo sábado, o primeiro pay-per-view do ano, no primeiro grande card de 2022 no MMA. E tem uma penca de brasileiros, né? O nosso exército brasileiro estará sendo bem representado para a alegria de um dos membros, né? Tem Raoni Barcelos, Rodolfo Vieira, Michel Pereira, tem também o Davidson Figueiredo tentando reaver o cinturão dos moscas e, claro, o prato principal são os pesadões. Francis enganou o verso Serio Gane e a gente vai debater esta bela noite de MMA com o time caseiro completo, começando por ele aqui, Lucas Carrano, o rei do Instagram, que não comete mais erros de português, tirando quando ele chama MMA de MA e eu recebo 70 inboxes dizendo se você está no Maranhão. Boa tarde, Carrano. Boa tarde, Renato. Boa tarde, amigo do sexto round. Eu já expliquei essa história aqui, né? Meu problema não é muito bem com a língua portuguesa. O problema é de atenção, né, Carrano? Vamos falar a verdade, né? Déficit, exatamente. Inclusive sei as palavras difíceis aí, Renato. Se for olhar a forma como eu me expresso, tirando, né, que eu falo às vezes de uma forma burra, como diria o Caetano Veloso, uma vez ou outra a gente solta até uma palavrinha mais complicada e tudo. O problema é falta de atenção, déficit de atenção, hiperatividade e um outro negócio que eu esqueci. Sim, verdade. E temos ele também, o nosso grande galã de Niterói, que sim é o galã de Niterói, apesar dos membros do canal não concordarem, o querido André Azevedo, narrador do canal Combate e Empreiteiro. Como vai, querido? Maravilha. Boa tarde, galera. Boa de luta. Todo mundo que tá ligado aqui no podcast do Sexto Round. Renato, Carrano, prazer estar aqui mais uma semana. E finalmente, né, chegou e pintou o primeiro UFC numerado desse ano de 2022. E olha, dando uma passada no card aqui. Que card, hein? Card preliminar também, com ótimas lutas. Negócio vai ser bom. Uma galera da pesada aqui, vários brasileiros em ação, então tô bastante animado. André, tá com o gogó pronto? Porque a chance de eu não terminar esse podcast é grande, tá? E por favor, você assume a apresentação caso eu faleça durante o programa, tá? Tá bom, deixa comigo, meu amigo. Já de pronto, já te desejo melhoras aí, mandando boas vibrações pra você recuperar logo dessa covid maldita aí, parceiro. Obrigado. São os gladiadores do terceiro milênio, as arenas, o octógono, a arena montada, como se fosse a arena de um coliseu. E começamos aqui, meu querido Carrano, pelo Raoni Barcelos, né, cara? Eu fiz um vídeo no canal falando sobre o Jorge Magidão, como tudo deu certo pra ele, todas as narrativas se encaixaram no ano em que ele virou o BMF. E citei como tudo deu errado pro Raoni, né, cara? Tantas lutas que caíram. Ele teve emparelhado com o ranqueado, com o Rafael Assunção, com esse, com aquele. Nada dava certo pro cara. Aí covid, aí lesão. Até que teve que, pô, por falta de opção, né? Porque, pô, os caras precisam da bolsa pra pagar as contas. Pegou o Timur Valiev, perdeu uma decisão dividida numa luta contestável. E aí uma série de cinco, na verdade, mais do que isso, né, se é contar fora do UFC. Mas cinco vitórias no UFC foi ralo abaixo. E o Raoni agora prestes a fazer 35 anos, precisa se recuperar e vai pegar, né, um adversário aí, o Victor Henry, né, la mangosta, o californiano, que tem 26 lutas profissionais e vai estrear no UFC. Raoni muito favorito, né, mas é aquele negócio, Carrano, não pode deixar a situação te abalar, porque a gente já viu muita gente indo mal, né, depois que a cabeça toma conta, né? Exatamente, Anato. Acho que a maior dificuldade pro Raoni nesse momento é essa, é manter o foco depois dessa sucessão de problemas, né? Acho que a derrota em si, por mais que, claro, ninguém queira perder e ninguém ache bom ser derrotado, a pior parte que eu acredito seja as oportunidades que ele acabou perdendo. Ele teve, pô, a gente não consegue contar nos dedos da mão, né, quantas vezes ele teve casado pra lutar contra ranqueado, como você falou, lutas grandes, lutas importantes. E foi, assim, no intervalo de um ano disso pra pegar um estreante, que é uma luta que a gente sabe, a não ser que seja um estreante que venha com muita moral de outra organização, por exemplo, o Michael Chandler da vida que chegou, não é uma luta boa, não é uma luta que te leva pra lugar nenhum. Pelo contrário, né, é uma luta que pode, que é favorável só pro outro lado da equação. É, você tá com o rabo na reta e o outro é o sniper, né, o franco atirador. Você fala muito, Carrano, sobre a importância do matchmaking, né, pra uma carreira dar certo e que a carreira do lutador de MMA não é tão linear quanto parece. Às vezes o cara não consegue luta nos bastidores, muitos adversários recusam, né, o Raoni é uma luta difícil, não é um cara muito famoso ainda, então o custo-benefício não é bom. Aí tem tantas recusas, ele tem que acabar pegando estreante e aí o risco é maior, né, a recompensa é menor. Brabo, né, é difícil. Tem, tem, tem muitos caras que a gente vê patinando, patinando e não saindo do lugar, né. É a maior dificuldade, eu acho que tem uma quantidade limitada de bons, porque pra satisfazer alguém ou pra poder fazer um casamento seja favorável pra alguém, você vai ter que tá desagradando uma meia dúzia, né. É igual eu brinco, eu falo que quando dois ricos casam um com o outro, eles tão fazendo dois pobres tristes, né, porque o dia tá casando e dividindo o pão, mas na verdade tá acumulando mais. E aí é o caso do Raoni, ele acabou ficando de fora, né, outras pessoas receberam boas lutas e ele teve que pegar e matar no peito. Vai ter que fazer o caminho longo pelo visto, não vai ter atalho pro brasileiro, não. André, a gente também tem o nosso querido Rodolfo Vieira, né, campeão mundial de jiu-jitsu absoluto na faixa preta, que vem de uma vitória boa, né, fez três rounds contra o Dustin Stoufos, sofreu um pouco em pé, mas mostrou que aguenta o jab melhor e aí no final das contas botou pra baixo e finalizou como sempre, se recuperando daquele trauma, né, de ter sido finalizado pelo Anthony Hernandez. Agora ele vai pegar um Wellington Turman, que também é faixa preta de jiu-jitsu e tem bem mais experiência no MMA do que ele, né. O Turman tem aí 22 lutas profissionais, o Rodolfo fará apenas a sua décima. O que que você acha dessa luta, o Turman lembrando, né, treina com o Rodolfo, com o Glover Teixeira e com o Alex Poitain Pereira, Caio Monstro, essa galera lá, o pessoal na academia do Glover e vem de vitória sobre o Sam Alves, né. O que que você acha desse casamento no mais experiente contra o menos experiente? E os dois têm base no jiu-jitsu, apesar da gente lembrar, né, que existem níveis diferentes disso. Olhando pelo ponto de vista do Rodolfo Vieira, né, que é um cara mais famoso, assim, né, que chegou com mais hype na organização, é uma luta perigosíssima, tá. O Wellington Turman, eu acho que vai ser a luta mais difícil da carreira do Rodolfo até aqui, porque é um cara muito completo, o Turman é muito bom lutador, é um pé bom de chão, é bom de queda, é um cara grande, é um cara forte, conheço o Wellington pessoalmente, tá. Então, ele cresceu muito, melhorou muito com esses treinos lá com o Poitain, com o Glover, né, lá nos Estados Unidos. Então, é um cara que vai apresentar uma dificuldade gigantesca pro Rodolfo, principalmente se a luta se mantiver em pé, tá. O Rodolfo melhorou assim, melhorou. Mas o Wellington tá no nível melhor que ele na luta em pé, tem mais estrada, mais tempo de octógono, né, você vê, ele tem três derrotas no UFC. Perdeu pro blindado, por nocaute, que não é demérito nenhum, foi nocauteado também pelo Andrew Sanchez, né, e perdeu pro Carl Robertson numa decisão dividida, né, bateu no Marcos Pérez e no Sam Alves. É um cara bem equilibrado, ele nunca foi finalizado na vida dele, também nunca lutou com o cara do nível do chão do Rodolfo Vieira, isso é verdade, mas pra poder pegar, vai ter que derrubar. E não vai ser missão fácil derrubar o Turma, não, cara. É assim, eu tô achando que vai ser luta boa pra testar até onde o Rodolfo pode chegar, tá. Eu acho que essa luta é um divisor de águas na carreira do Rodolfo Vieira. E pro Wellington também, eu acho que ele batendo o Rodolfo, ele vai ganhar uma moral melhor com a organização, emplacando duas vitórias seguidas. Então, é uma luta entre brasileiros que eu tô bastante curioso pra ver, principalmente se o Rodolfo teve uma maior evolução na luta em pé e também ali no meio de campo, né, na parte de wrestling. Coração dividido, né, André? 50-50, não tem torcida do seu lado quando dois brasileiros guerreiros lutam, né? De forma alguma, dois brasileirinhos guerreiros verde-amarelos, pô, o coração é 50-50 na parada. Pode ficar certo disso. André, minha leitura foi muito parecida com a sua. Eu disse no canal que eu achava o Turma a luta mais difícil que o Rodolfo até então, no papel. E o pessoal me trucidou, né, me comeu de xingamentos. De que não é absurdo, o Rodolfo tem um nível de jiu-jitsu muito maior, o Turma não vai conseguir parar a queda. Pode ser que não pare, né? O ponto forte do Rodolfo realmente é muito forte. Mas MMA, a gente viu esse fim de semana com o Shikadzi, né? MMA não é jiu-jitsu, não é kickboxing, é outra modalidade e o Turma é um cara mais temperado dentro dela, né? Vamos ver se a evolução do Rodolfo já segura um adversário com mais bagagem. Perigo à frente aí, o Rodolfo tem que acender a luz amarela, sim. É, e na sequência tem o Michel Pereira também, outro rabo de foguete, né? Ia pegar o 15º do ranking, a chance de finalmente entrar na lista dos mais bem ranqueados. Eu fiz um vídeo no canal falando sobre, e vai pegar o André Fialho, né? Português, novinho, que, porra, teve um 2021 maravilhoso, quatro lutas, quatro nocautes, é companheiro de treinos do Durinho lá na Sanford MMA, e tava treinando novembro, dezembro, achando que ia ter uma oportunidade, a oportunidade chegou, e eles estão agora no card preliminar, né? Eles teriam lutado no último sábado, foram transferidos pro Pay Per View, uma plataforma maior, mas de novo, né? Alto risco e baixa recompensa pro Michel pegar um estreante bem duro. Agora, o Michel, a gente viu nas redes sociais, o bicho tá sarado, né? Parece que realmente tava ali em grande forma física pra maior luta da carreira dele. E o Michel é um cara que se espera muito dele, né? Jovem, muito grande pra categoria, excelente striker, faixa preta de jiu-jitsu, parece que tem criativo, tem todas as valências físicas. O que vocês acham aí do Michel? Se ele continuar motivado, né? De pegar um estreante e não um ranqueado, vocês acham que ele pode tirar a onda e, de repente, mostrar, né? Que ele tá num patamar acima, numa prateleira diferente? Não sei nem se o André concorda comigo, mas tem semelhanças e diferenças, né? Com o caso do Raoni que a gente falou agora há pouco. Concordo. A semelhança é a motivação que o Michel Pereira vai ter que manter diante de um cenário adverso, né? Ele ia fazer uma luta, pô, que poderia jogar ele pro ranking e não vai mais, vai pegar um estreante, a luta seria na semana passada, passou pra essa semana. Agora, por outro lado, diferentemente do Raoni, que tá tendo uma luta que no papel, mais uma vez, é sempre importante dizer isso, né? Em tese, no papel, é um adversário que vem com menos credenciais, o Michel tá pegando um cara que é bem mais embaçado, né? E aí a diferença fica nisso, ele vai precisar manter a motivação, com certeza, vai precisar manter o foco diante de todo esse momento atribulado que ele passou, de, pô, sair de uma ótima oportunidade pra virar um cara que pode acabar, sabe? Ele deixa de ser o franco-atirador e passa a ser o alvo, né? É muito complicado. Mas o André Fialho já tem mais bagagem, né? Teve no Bellator durante muito tempo e você, inclusive, cobriu ele bastante, né, André? Ele lutava no Oriente Médio, no Infusion, no Abu Dhabi Warriors, né? Que, na verdade, agora chama UAE Warriors, né? E você já tá por dentro aí um pouquinho mais da chegada desse português na SC. Já, cara, ó, já narrei, como você disse, luta dele nesses eventos, várias lutas do André Fialho, inclusive, nas três edições eu fiz as lutas dele, do UAE Warriors. Narrei a luta dele na LFA também, quando ele perdeu lá pro Brasileiro. Eu vejo similaridades da luta dele com a do Raoni. Eu só discordo de você em um ponto, que o Vitor Henry é um cara menos conhecido, pelo menos por mim, menos conhecido que o André Fialho, mas é um cara que tem 26 lutas e já lutou no Rising, já lutou na Rússia, tem vitórias na Rússia. Não é fácil você ser russo lá na Rússia, tem vitórias no Rising por finalização, por nocaute também. É um cara que tem um cartel equilibrado, já lutou no Punk Crazy. Agora, o Fialho não é um cara bem equilibrado. É um cara que, se a mão dele pegar... Ele é desequilibrado? Ele tem acesso? Eu digo que é o seguinte, ele tem uma vitória por finalização e duas decisões. Ele tem 11 nocautes. O cartel dele fala por si. É um cara que, se a mão pegar... É a mão de pedra, né? Meu amigo, é muito pesada. Vai ter que manter uma distância. Eu espero que o Michel tenha estudado o jogo do André, porque é um cara que se aproxima bem, um cara que chuta bem e tem mãos muito poderosas. Tem poder de nocaute na mão direita e na mão esquerda. Então, pessoal, fiquem de olho nesse português. Vem de um camp muito bom lá com o Durinho e companhia, lá com o Henry Hooft. Só 27 anos de idade. Cara, eu já tava pedindo passagem aí pra esse moleque no UFC. Tinha tempo, comentava já nas transmissões. Fala, pô, até comentei com o Minotauro. Eu falei, Minotauro, isso é verdade. Não tô brincando não, tá? Mandou um WhatsApp pro Minotauro, que tava lá no último UA Warriors. E falei com ele, eu falei, bicho, fala com os caras do UFC desse moleque aí, que ele tinha acabado de nocautear o Secullity, o Stefan Secullity. Falei, fala do UFC com esse moleque aqui, cara, que esse moleque tá pronto. Ele é, é, não, o cara é bom. O pessoal tá de olho nele, sim. Então tá aí o resultado. Tá estreando, então, o André Fialho, o meu xará. Pô, Michel, que se cuide, cara, porque ele pegou um rabo de foguete pela frente. Informação em primeira mão aqui, né? O André botou o André Fialho no UFC, né? Foi o WhatsApp. 10%. 10% da bolsa do André Fialho vai para o André, que eu acho que nada mais justo, inclusive, né? E o André, se for um homem honesto, correto e direito, vai dividir isso com a gente aqui por um motivo especial, só porque ele gosta da gente mesmo. E também porque, né, precisamos de dinheiro, né, Carrano? Exatamente. O YouTube não paga nada, né? A gente tá aqui basicamente contando moedas. Também eu recebo muita mensagem do público de Portugal e, assim, pô, fala do André Fialho, André Fialho, André Fialho. Eu tenho notado um interesse maior, né, dos portugueses e de ter um representante. O Pedro Carvalho, né, no Belator, ele não avançou muito. Agora tá vencendo algumas lutas, mas, né, depois da derrota pro Pitbull, que foi a grande oportunidade dele, foi um balde de água fria. E, de repente, né, o Portugal, que tem muita influência do Brasil, né, da produção de conteúdo brasileira, pode entrar no MMA de cabeça se o André Fialho aí faz um barulho. Agora, como o André disse, né, ele precisa encurtar a distância. E a parte da beleza do jogo do paraense voador é exatamente a manutenção de distância, o Karatê, né? Deixar claro pra nossa audiência aqui, caso o Michel encontre, faça uma luta difícil contra o André Fialho, pro pessoal não cair de pau em cima do Michel, pô, fez uma luta dura dessa com um estreante, mas não é qualquer estreante, não. O moleque é duro mesmo. É, eu lembro quando o Durinho pegou o Alex Calboy, assim, de sobreaviso, né, ele ia enfrentar outro cara e o Calboy entrou, tipo, faltando dias pro evento. E todo mundo achando que o Durinho ia amassar o Calboy, né, e foi uma luta duríssima. O Durinho finalizou, acho que nos últimos minutos, um armlock, foi aqui no Rio, né, e pô, ele passou muito perrengue em pé com o Calboy, que foi um cara que, assim, né, não tá lutando pelo cinturão, mas é um cara que, pô, apresenta pogando o Carlos Condit, né, um cara que apresenta problemas pra lutadores de nome. É, avançando aqui, André, a gente teve, a gente teria a luta entre duas das maiores promessas da categoria, até 66 quilos, e assim, né, tomara que não tenha acontecido nada com o Evloev, né, o Movistar Evloev. Mas, pô, eu, por um lado, eu gostei que essa luta caiu, porque, pô, é sacanagem, né, você pega dois jovens no topo da carreira aí, invictos, inclusive, e bota pra brigar sendo, pô, um décimo quarto, outro décimo terceiro do ranking. Aí o Evloev saiu, né, se retirou, teve algum tipo de problema, e entrou o canadense Charles Jordan, que vem de uma vitória, né, perdeu pro Julian Rosa, depois ganhou do André Ewell, e tá, né, um cara que ali, meio de tabela, contra o Topuria, que é o seu queridinho, né, 24 anos, sarado, moreno, tatuado, é o seu grande sonho, né, André? Eu vou te falar, ele é um projeto de azevedinho, cara, 24 anos de idade, como você disse, barbudinho, cabelo cortado na régua, barba meio rala ainda, mas vai chegar lá, vai chegar numa barba cheia, assim, igual a do papai aqui, mas, ó, brincadeiras à parte, cara, esse moleque, eu já falo dele há um tempo, né, o Carrano conhece bem ele também, porque é cria do Brave, pô, esse moleque é monstrinho, muito bom, ele desvendou o, aquele quebra-cabeças, né, que era o Ryan Hall, o Sonic, pois é, o pessoal do Vai Morrer gosta de fazer essa brincadeira com o do Sonic aí, com o Ryan Hall, inclusive, acho que foi até bloqueado pelo Ryan Hall, né, inclusive, né, o admin lá do Du vai Morrer, mas é um garoto que, 11-0, vai figurar no topo se não sofrer por lesões, porque dentro ali das oito linhas ali, o moleque é monstrinho, e ainda bem, cara, ainda bem que não, essa luta contra o Evlove caiu, também tava torcendo pra que não acontecesse uma luta entre tops, poxa, esse eu acho que é o, desses, todos esses casamentos que a gente disse, né, do Michel, do Raoni, até agora, do Rodolfo, do Turma, esse foi o que teve a vida facilitada, né, claro, o Jordain não é a carta fora do baralho, a mulher tem. Porra, bem facilitada, porque o Evlove, não é? É um monstrinho, é, sim, 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 todo respeito é o Jordain, mas eu acho que não vai, não vai sobrar muito dele, não. Olha, agora, por favor, vocês estão escutando, né, porque eu tenho fama de pé frio, tudo que eu falo tá errado, eu erro tudo que eu falo, vocês estão anotando, né, a previsão do André, o Jordain vai virar carne assada, vai fazer a dança da galinha, cobrem ele depois também, por favor. Pode cobrar, eu vou te falar, vou te falar o resultado, qual vai ser? Diga, que round, round? O Jordain vai ser finalizado no segundo round. E você, Carrano, você viu, é, é, o, você fez alguma pesagem do Topura, sem, é, com a toalha também, poucos pés, não, 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 não. Até brinquei aqui fora do ar com o André, falei que ele roubou esse, mas deixei, o André foi, ele foi o primeiro a dar o grito, né, a galinha que dá, a galinha que grita primeiro é a que botou o ovo, não tem jeito, então o André já, já reclamou esse, esse prodígio aí pra ele, mas eu acompanhei o Topura, né, ele chegou a lutar no Brave quando eu tava lá e, 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 é um cara realmente de talento, o Topura é muito completo, é, ele é geordiano, né, de, de família, mas, é, reside na Espanha e misturou bastante também os estilos por conta disso, então tem uma base de wrestling boa, é, mas também em boas mãos, é, é um cara perigosíssimo, é, tem, tem também, tô, tô, tô com você nessa, Renata, achei que foi a males que vem pro bem, assim, essa luta contra o Evloev poderia ser um salto na carreira dele ou do Evloev, mas que bom que agora eles vão traçar caminhos paralelos e não, né, se cruzando aí dentro da categoria, acho que foi mais interessante assim. Da Península Ibérica, né, Espanha, que nunca tiveram tanta tradição no MMA, aparecendo aí. Isso. Vai ter grandes navegações do MMA aí, em breve. É, eu ia completar até o raio-x do, do Topura, né, ele nasceu na Alemanha, os pais deles são georgianos, né, ele começou, ele se mudou pra Geórgia, praticou greco-romana na Geórgia, na escola, aos 15 anos de idade ele foi pra Alicante, na Espanha, e começou a praticar MMA, e só pra completar ele faz 25 anos, um dia antes do UFC, no dia 21, dia da pesagem, ele completa 25 anos de idade. Não, o André sabe tudo sobre o cara, né. O André mandou entregar um bolo lá, pô. É o crush, né. Mas aí seguimos com a luta que vale o cinturão no peso mosca, Brando Moreno e Davidson Figueiredo. E aí, rapaz? Porque assim, a primeira luta entre eles foi um empate em que o Davidson teve um ponto deduzido. A segunda foi um passeio do Moreno, né. E nessa terceira, o Davidson largou tudo, jogou tudo pro alto e foi se internar lá no Arizona com o Henry Serrudo. Uma foto que ele compartilhou, o bicho tá em, assim, estado físico, no estado da arte, né, esplêndido. Disse que pela primeira vez tá sendo um lutador profissional com tudo que tem, do bom e do melhor. E vocês podem esperar, né, na teoria, um Davidson Figueiredo diferente. O Brando Moreno já tem o segredo, né, já sabe como bater o cara. E também, vamos combinar que é difícil o Davidson revolucionar completamente todo o seu jogo e as suas tendências em poucos meses. O que a gente pode ver, de repente, é um cara mais forte, mais rápido, com um plano de jogo melhor, com um gás melhor, esse tipo de coisa. O que, assim, né, considerando que o Davidson era um cara muito perigoso dentro dessa categoria, já é, assim, 5, 10% a mais é muita coisa. Então, assim, eu tô com a impressão de que a gente vai ver uma luta muito parelha, tipo, 2 rounds a 2, 3 rounds a 2 pra 1, alguma coisa assim, e não um passeio de qualquer um dos lados. Vocês estão comigo nessa? Ou pelo que o Brando Moreno demonstrou, pela vantagem psicológica, por já saber como lidar com o Davidson, acham que ele é muito favorito ainda assim? Eu acho que a saída do Davidson pros Estados Unidos, pra esse camp com o Cerrudo, já diz muito do drive dele, da vontade dele de recuperar esse cinturão. Eu acho que só essa mudança, saindo da zona de conforto dele, ele deu entrevista, inclusive uma matéria muito bacana no Esporte Espetacular desse domingo agora, feito pela Evelyn Rodrigues, minha colega lá de combate. Ele passou o aniversário lá, longe dos filhos, da família, tá há mais de dois meses lá. Então, isso já mostra a vontade do cara, o quanto ele quer tomar esse cinturão. E isso já faz uma baita de uma diferença pra luta. Agora, fisicamente, eu acho que o que vai dar mais diferença nessa luta vai ser o ajuste dos treinos ali com o Cerrudo, principalmente no wrestling, que é o que o Cerrudo tem de principal a passar pros seus comandados, pros seus atletas ali. André, e um parêntese aqui, a Oeli Zeng, que fez campo com o Cerrudo, virou wrestler, botou a coisa na Marronas pra baixo. A gente pode ver esse tipo de alteração no jogo do Davidson. Podemos, e com uma defesa de quedas mais forte, e um cara mais sólido ali, plantado mais no centro do octógono, defendendo queda, indo pra cima, surpreendendo o Moreno, tentando derrubar. Então, a gente pode esperar um Davidson mais completo. Eu acho que esse camp vai fazer muito bem pro jogo dele, eu tenho certeza absoluta. E aí, Carrano? Eu tô com a impressão de que o Box vai ser o... Assim, né? Se o Davidson não entrar com um plano muito pesado no wrestling, pode ser que entre, né? Pela influência do Cerrudo. Eu acho que o Box é o que vai fazer essa luta pender pra um lado ou pro outro, né? O Davidson pega muito pesado, mas ele depende, né? Dos golpes singulares. A gente vê ele absorvendo muito o golpe. Foi isso que o Brandon Moreno explorou bastante, principalmente na revanche. O que você acha? Cara, eu tava com a impressão... E aí, assim, claro, né? A gente fala aqui, e pelo histórico já, chegar na hora da luta acontece tudo diferente. Mas eu tô com a impressão de que realmente é difícil o Davidson ir pra um caminho de revolução total. Inclusive, é até mais perigoso se ele for tentar fazer algo, assim, absurdamente diferente. Tipo, sei lá. Mas a minha aposta maior é em uma luta que seja mais parecida com a primeira. Com essas diferenças do boxe, sendo fiel da balança pra um lado, e talvez com essa adição do wrestling pelo lado do brasileiro, podendo dar pequenas vantagens. Mas eu não acho que a dinâmica vai ser muito diferente. Eu acho que a gente tende a ter uma luta mais próxima com a primeira. E uma efeméride, assim, uma curiosidade sobre essa luta é que o Moreno vai tentar... O Moreno, desculpa. O Davidson vai tentar fazer algo que só aconteceu uma vez na história do UFC, né? A gente já teve, se eu não me engano, 12 ou 13 trilogias na história da organização. E só tem uma vez na história que uma trilogia ficou. Uma vitória pra cada lado e um empate. Que é Frank Edgar e Ray Maynard. Que o Maynard venceu. Você estudou bastante, né? Pro vídeo que caiu, né? Pro vídeo que caiu. Então tem que usar de alguma forma, né? Esse conhecimento meu de trilogias, que eu não tô fazendo nada com ele agora. E aí... Mas foi isso que aconteceu. É a única vez na história do UFC que uma trilogia terminou um a um a um, né? Um empate, uma vitória e uma vitória pra cada lado. E se o Davidson vencer, pode ser a segunda vez na história. Então é algo muito raro que ele tá tentando fazer. E é muito difícil que quem sai tão atrás assim, numa trilogia, se recupere. Isso é importante dizer também. Nunca aconteceu de um atleta que não ganhou nenhuma das duas primeiras lutas ganhar a terceira. Então ele vai tentar quebrar marcas históricas, claro. Isso não quer dizer nada do ponto de vista objetivo. Mas mostra o quão difícil é a tarefa que o Davidson tem pela frente. Não à toa. Ele, embora não seja um azarão em grande escala, ele tá como um azarão nas casas de aposta, né? É porque o encaixe não funcionou pra ele até aqui, né? Uma coisa completamente diferente é um pouco menos provável. Sabe o que me deixa preocupado? Eu acabei de olhar aqui no Twitter. O Gui Cruz tweetou aqui um trechinho da entrevista dele no Trocação Franca, né? No podcast do Guilherme Cruz, nosso colega. E ele falando aqui que vai bater no Moreno, que o Moreno vai pedir pra parar, que ele vai espancar. Eu acho esse discurso muito perigoso, cara. E o Davidson adora botar lenha na fogueira. Acho que tem que fazer o trust talk e tudo, mas assim, tem que ter muito cuidado do jeito que você fala as coisas. Porque você fica com um caminhão de mudança nas costas, né, cara? Pro dia da luta, né? Cheio de responsabilidade e tendo que cumprir com o que você falou, assim. No fundo da tua cabeça aquilo ali fica vivo. Então é só esse adendo, só esse ponto aí que eu gostaria de colocar. E que nem sempre esse tipo de mindset pra provocar, ou às vezes forma de pensar mesmo, isso acaba ajudando o atleta, né? Porque é uma coisa você pensar, tipo assim, cara, eu vou espancar esse cara. Esse cara não vai me aturar. Outra coisa é você dar uma entrevista e falar isso, né? Você provoca uma série de outras reações em você, no público e no seu adversário. Então tomara que isso não atrapalhe a performance do David. É, o pessoal citando aqui nas redes sociais, né, que o treino com o Encerrudo, de fato, é algo muito positivo. O problema é o happy hour com o John Jones, né? Talvez o happy hour com o John Jones, talvez, crie problemas aí. Vamos esperar que o Davidson tenha ido na água sem gás, de preferência. Tomara que a ousada não bata na porta ali, né, e não dê problema, né? Pois é. Mas, ó, e agora a gente segue pra luta principal que, né, acabou virando, depois de tanta treta, do Cyril Gani com o Enganou, do treinador do Gani com o Enganou, do Dana White com o Enganou, acabou virando um evento bem aguardado, né? Em primeiro lugar porque é o, como diz o Carrano, o filé mignon do MMA, né? O cinturão dos pesos pesados, o homem mais temido do mundo. Isso já é um cartaz por si só. Você tem o Neo Mike Tyson, né, o Mike Tyson do MMA, Francis Enganou, e um cara que tem tudo pra ser, né, o grande antagonista dele. Porque o estilo de jogo é de um cara mais técnico, que joga da média pra longa distância, com envergadura gigantesca do tamanho dele, que conhece ele pessoalmente e tá invicto, né? O Cyril Gani, 10-0 no MMA. Derek Luz, pegador, não tomou conhecimento. Volkov, não tomou conhecimento. Jairzinho, Rosentruc, pegador, júnior, cigano. O pessoal ainda não chegou perto. O Gani a gente não viu ele, praticamente não viu ele perdendo round ainda no MMA, né? Então é um talento de altíssimo nível. São dois caras do mais alto nível. Talvez a gente tá chegando aí no pico de performance dos pesos pesados, juntando tamanho com juventude e habilidade física. Dois caras que se conhecem muito bem. E toda a história do contrato do Francis Enganou. Que essa é a oitava luta dele no atual contrato. Então o contrato se encerra depois dessa. Isso já tá confirmado. O grande lance é que se ele mantém o cinturão, tem a cláusula do campeão. Que tem uma renovação automática. Óbvio, o Dana White não pode obrigá-lo a lutar. Pra aí que ele lute de novo. E o Dana White não quer tomar o cinturão dele e passar pro próximo da fila. Se ele ganhar, ainda mais, né? Então vai ter toda uma questão de renegociação. O Enganou já falou o seguinte. Não tem papo. Pra eu assinar o próximo contrato, eu não vou mais ganhar 560 mil dólares, que é o atual contrato. Tem que ganhar muito mais do que isso. E tem que ter alguma cláusula que me libere pra fazer uma luta de boxe. Se não tiver essas duas coisas, eu tô fora. Não acho uma boa essa ser a grande preocupação do Enganou. Esse ser o grande tema dele numa luta tão difícil. Mas tá sendo o tema, a rixa dele com o Dana White. E tá trazendo mais interesse. O favoritismo, ele tá indo pra um lado e pro outro, né? O Gani ficou favorito na maior parte do tempo. Agora já tá meio a meio. Tem alguns lugares que o Enganou paga um pouquinho melhor também. O que vocês acham, né? Essa luta tá tão animada pra vocês quanto tá pra mim. Quem é o favorito? Cara, eu tô bastante animado pra essa luta. Eu acho que quem tá investido na comunidade do MMA tá bastante animado. Mas eu tenho acompanhado alguns insiders, né? Que seguem principalmente o mercado de comércio pay-per-view. Enfim, negócios de esporte nos Estados Unidos. E eles todos estão indo pra um caminho de que, pro público geral, essa confusão entre o Dana White e o Enganou, ela não tá se traduzindo tão bem. Na verdade, ela pode estar até machucando as vendas. Eu quero aguardar pra ver, claro. Isso aí a gente vai saber na hora que sairiam os números, né? Ou não saírem. Porque se eles não forem divulgados, quer dizer que foi uma merda. Isso aí também você já pode ter certeza, né? Essa é a forma como funciona. Toda vez que vende bem, você sabe certinho quanto que vendeu. Quando não fala nada é porque ficou abaixo da expectativa. Então vai ser interessante ver isso também. se tá de fato machucando, que a gente tem visto muito pouco fora da bolha do MMA. Essa conversa. E isso é importante quando o assunto é venda de pay-per-view, né? Eu tô meio curioso pra acompanhar essa situação. E sobre a luta em si, é o encaixe técnico mais intrigante que a gente tem nessa categoria. E em muito tempo, né? Há muito tempo não tem uma luta que é tão interessante assim no ponto de vista técnico. E a história, pra quem acompanha, pra quem tá de fato ali envolvido nesse meio e tá vendo o Enganu e o Sirio Gani, a história entre eles, essa confusão, esse diz que me disse, o controle da narrativa. Tudo isso, pra mim, dá um tempero muito especial pra uma luta que é muito aguardada. Agora, um último ponto, antes até de eu passar a bola pro André, e que eu tava conversando com ele aqui até antes de entrar na chamada, Renato. Eu não quero zicar nada, tá? Mas o evento desse último fim de semana, do Shikaze, ele começou com 12 lutas no card. Terminou com 9 e uma delas perigando. Principalmente com a Omicron sendo uma variante que é extremamente contagiosa. Cara, esse evento, com esse tanto de luta, assim, vamos ficar todo mundo, sabe? Fazendo fiquinha de dedo cruzado. Principalmente por uma coisa, não tem substituto nessa luta principal, cara. Ó a zicada, hein, André? É, ó, o cara já dá um... Eu tô sendo realista. Ladra de morcego em cima. Eu tô sendo realista, cara. Ó, tá acontecendo pra caralho, a gente viu luta mudando bastante. E outra, assim, chegou em cima da hora, não tem muito o que fazer. Nessa luta de pesados, por exemplo, a única outra luta de peso pesado tem é Serguês Pivak e Greg Hardy. Já pensou o Greg Hardy? Não, 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 deixa, esquece, esquece. Carano, pelo amor de Deus. Ô, André, vamos torcer pra que tudo dê certo. E lembra também, tem, na teoria, tem a sombra do John Jones aí como próximo da fila, né? Tem a sombra do John Jones. Tudo indica, né, gente? Não sabe de nada. Que muito vem se falando aí que o John Jones vai pegar o vencedor dessa luta, né? Eu achava que deveria ser o Miotic, mas enfim, isso é papo pra outra resenha. Eu acho que esse pode ser um componente. Esses dois caras, eles têm que estar 100% focados na noite de sábado. Não pode pensar extroctógono. Não pode pensar em John Jones. O Ingano não pode entrar com a cabeça focada no próximo contrato, porque é o último dele. Então, é intrigante. Um casamento bastante intrigante. Um cara, um bailarino, né, que mantém muito bem a distância, que tem um arsenal de golpes gigantesco. É um fundista, um cara que gosta de lutar os 25 minutos, luta bem os 25 minutos, contra um matador. Então, a tônica da luta vai ser essa. Vamos ver se o Gani vai... Torreiro contra o matador, né? É isso. Vamos ver se o Gani vai transformar em uma luta monótona, de 25 segundos, ou se o Ingano vai conseguir transformar num espetáculo sanguinário e arrancar a cabeça do Gani. A gente fica curioso pra assistir. 25 segundos que você fala é 25 minutos, né? Perdão. Uma luta modorrenta de 25 minutos, pelo Gani. 25 segundos no caso do Ingano, né? E aí a gente sabe que uma luta mais longa, a cada round que vai passando, o Ingano vai perdendo suco ali no bíceps, né? E vai ficando... Os golpes vão ficando menos quanto o Dennis. Então, a tendência é que a luta for avançando, teoricamente, favorece ao Cirilo. Agora, André, eu acho que se tratando desses dois, não dá pra descartar nada. Porque se o Ingano for que nem um boi brabo pra cima, que nem um maluco, ele também se abre. E, porra, uma mãozinha do Gani que conecte é um abraço também, hein, campeão? É, também. É um casamento intrigante mesmo, assim. Não dá pra... Não dá pra gente cravar absolutamente nada, né? Os dois têm... Tem vantagens muito claras ali no seu... No jogo, né? E fora isso, a gente já falou disso em outras resenhas, né? Tem todo o componente daquele vídeo que vazou, do sparring, dos caras não tão se falando, aquela confusão com o treinador, com o Fernão Lopes. Então, vai ser interessante, cara. E essa semana de luta, eu acho que vai dar pano pra manga aí. Muita coisa rolando nos bastidores. E o bom é que eles vão sair na porrada no sábado, a gente vai assistir de camarote. É, se o Carrano não zicar, né? Mas sempre lembrando, o Curtis Blade durou 45 segundos que eu enganou. O Caim Velasquez, 26 segundos. O Cigano, 1 minuto e 11. O Rosenstruck, 20 segundos. E o Miotic, 52 segundos do segundo round, né? O cara não tá trabalhando muito tempo. É, mas o Derek Lewis, em três rounds, ele venceu. E o Steve Miotic, em cinco rounds, ele venceu. O Miotic venceu, no caso. Pois é, vamos ver qual enganou vai aparecer também, né? O Gani, em contrapartida, não tomou conhecimento do Derek Lewis e da rapaziada aí que eu já tinha citado. Tá, pô, tá soberano, né? 31 anos. Ele é claramente alguém fora da curva nessa categoria. A questão é se ele consegue, né? Fazer o papel do toreiro contra o maior, né? O maior bull dessa categoria, que é o Francis enganou. Olha, se eu tô entendendo bem, vocês dois estão botando dinheiro no Gani, né? Ou não? Não, eu acho que o engano vence. Ah, pô. É... É toda uma narrativa e o resultado é o que muda. Eu acho, mas é só filho. Eu dou leve favoritismo pro Gani, cara. Porque eu vejo, assim... E aí é porque eu acho que a luta muito equilibrada, certo? Eu tô intrigado, acho difícil, etc e tal. Isso tudo dito, que for pra fazer uma projeção, eu consigo ver mais formas do Gani ganhar do que o engano, entendeu? Então, por isso que eu tendo dar uma leve vantagem pro Gani. Mas, pô, se o engano arranca a cabeça dele também, eu não vou chegar aqui segunda-feira que vem e falar, puta que pariu, como que isso aconteceu ninguém sabia que isso podia rolar eu acho muito difícil que em 25 minutos o Inganu não tenha pelo menos uma chance clara de conectar um golpe com pressão um fatality, mas é remoto porque o Cyril Gane não tem o não vai entrar de double leg nele que nem o Miotic não vai, cara a única chance do Gane sair da mão do Inganu é driblando, é caminhando cara, uma hora ele vai encostar na grade e o Inganu vai chegar perto dele isso é um fato, ele não vai conseguir caminhar 25 minutos e uma hora o Inganu vai encostar nele aí pode ser que essa hora seja a derradeira mas vamos ver, né a intriga tá aí, a gente tá falando desde o início que é uma luta super intrigante, um casamento intrigante tu vai falar assim quanto a divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? comigo vai falar quanto a divisão, seu palhação maravilha, o evento que rola nesse sábado direto de Anahá em Califórnia sábado vamos ter live, né, antes desse evento também, pra cobrir as últimas coisas desse card, né Carrano? estaremos aqui no sexto round e é isso, vamos embalar essa edição do podcast Carrano, quero saber se tem o abraço da cobrinha e por que ele deveria ser pro pay-per-view de Popó vs. Winderson pelo preço que vão cobrar desse pay-per-view então é, eu vou, eu não ia, assim eu ia tentar fugir do óbvio, né eu sou obrigado a mencionar eu achei o preço a gente passou por uma semana inteira aqui, o podcast semana passada inteira discutindo isso e aí pô, R$119,00 a gente falou R$29,00 aqui no podcast achando que seria caro ainda exatamente, falando sobre os riscos de R$29,00 e tal pô, é complicado, né gente é na Suíça que vão vender vão vender pra Suíça, Carrano? principalmente hoje em dia é, é, com, né a gente, pô, quem vai ao supermercado sabe o que eu tô falando é quem frequenta a instituição do supermercado sabe o que eu tô falando cada continha que você tem que pagar você tá fazendo mais e mais contas sobre ela, não importa quão ínfimo seja o valor e pô, realmente acho meio não sei, cara não achei muito é, e assim, tá tem o preço promocional de R$69,00 mas ainda assim esse é o preço da assinatura do Canal Combate um mês inteiro, né pra ver todos os eventos sei lá, não achei enfim, vamos ver como é que vai proceder isso deixa eu só fazer uma outra menção honrosa aqui de abraço da cobrinha que a culpa não é nem da pessoa mas cara, assim explodiu tanto na cara que foi a Kathleen Schuttega que ganhou da Jennifer May no final de semana e depois na entrevista pós-luta falou assim cara, eu tô achando que eu vou ser mandado embora do UFC ganhando, tá vindo de vitória terceira vitória seguida dela segunda do ranking, né segunda do ranking é, e vai sair assim, muita gente culpando ela falando que ela é o John Fitch de saia, né porque ela é a primeira mulher da história a chegar a 10 vitórias e não ter nenhuma finalização ou nocaute dentro da organização mas tem um outro problema aí ela ano passado assinou com a CAA que é a agência de que é rival, né da WMIMG que é a dona do UFC e que agencia entre outros nomes o Francis Inganu e que tá em pé de guerra com o UFC ela vai acabar virando peão no tabuleiro de xadrez de Dana White versus Francis Inganu se ferrar e perder o contrato por conta de uma decisão que tomou, coitada e aí não dá pra é isso assim são às vezes decisões inesperadas que estouram na nossa própria cara apresentando Kathleen Schukegan que vai receber então um abraço da cobrinha ao lado, claro do cheque que todos teremos que assinar cheque, crianças era um pedaço de papel que a gente colocava nosso nome e um valor pras pessoas irem no banco e trocar pro dinheiro muito fraudável inclusive extremamente fraudável teve uma vez aqui em Divinópolis que perderam um monte de cheque que o carro o carro forte que tava levando tombou e pegou fogo e aí ninguém sabia mais qual cheque tinha sido passado compensou maior confusão felizmente esses dias estão no passado mas todos vamos ter que registrar cheques aí para assinar o pay-per-view de Popó versus o Whindersson Nunes é agora a Schukegan tem casa fácil no Bellator na categoria até 177 quilos o Scott Coker assinaria ela pra brigar com a Júvia Lasquez com a menina Liz Carmucho e tal pô seria um ótimo nome enfim não vai ficar desamparada ela vai acabar saindo do UFC confirmando essa saída se não resolverem a treta que é muito maior do que ela é como eu falei ela é um peão nesse tabuleiro mas se não se resolverem eu também acho que tem grande chance de acabar no Bellator e bem não seria um com chance de disputar o cinturão de ser campeã que ela não tem com a Valentina ali mas enfim André Azevedo grande abraço pra você meu querido boa semana bom retorno aos trabalhos que não trabalha desde novembro praticamente mas um abraço fraternal e quero saber se temos um abraço da cobrinha também desculpa do cobrinha não do pachequinho tem que ouvir isso né cara pô narra o copinha no meio de semana narra o MMA a verdade LFA até duas e pouca da manhã ainda tem que ouvir um negócio desse que eu não trabalho é impressionante é muita é o desaforo tá no pacote André insalubridade insalubridade é muita calúnia envolvendo meu nome bom já quero desejar aqui uma excelente semana pra todo mundo que tá nos ouvindo pra quem não nos ouve também que passe a ouvir já deseja aqui uma boa semana e o abraço desse fim de semana eu vou mandar dois abraços tá vou fazer um misto de abraço pro membro pro pachequinho no seguinte primeiro vai pro Vitor Miranda né o grande lutador Vitor Miranda gente boa que tá no processo de André azevedização né deixou o cabelo crescer fez aquele tá com franja tá deixando a barba crescer então tá no processo de azevedização eu desejo ele sucesso e pô tá indo no caminho tá bem tá ficando o cara pô tá virando galã André esse elogio é pra evitar de pegar uma surra ou não pode ser tá nas entrelinhas tá nas entrelinhas ali e o outro cara vai pro acho que é marombeiro ele né o cara gosta de levantar ferro e tudo conhecido como Paulo Paulo Muzzi né Paulinho eu conheço como Paulinho né Paulo Muzzi é ortopedista é médico não é só marombeiro então foi comentado aí nos últimos no último podcast ele é o médico e o monstro né André ele é os dois ele é o médico e o monstro ao mesmo tempo monstrão pois é carrando pode ser mas assim disseram que eu falei que o cara nunca tinha posto um kimono e vieram pegar no meu pé o cara treinou quase 10 anos com a Gabi Garcia o cara faixa roxa então vamos fazer o seguinte se o Paulinho tiver me ouvindo esse podcast faz o seguinte bota o kimono vem aqui em Niterói entendeu eu já te dou a vantagem deixa eu começar nos 100 quilos pra ficar tranquilo entendeu não mas aqui o André também o André esperto pra caralho Renato presta atenção esse vagabundo é o que ele faz o cara eu nem sei onde o Paulo Muzzi mora deve morar sei lá no Youtube ele mora em São Paulo respeitando o maromba ele mora nos cortes dos podcasts lá que eu sempre vejo passando na coisa mas enfim aí o André vira e fala assim vem pra Niterói o cara tem que pagar a passagem tem que pagar a hospedagem pra ir desafiar o André porra André desse jeito aí é difícil desafia o John Jones também e fala que ele tem que ir aí é o John Jones já falei o dia que pintar aqui em Niterói eu dou três tapas na cara dele isso aí já tá dito ele o Tyron Woodley tá todo mundo desafiado é uma brincadeira essa parte olha lá caralho olha lá tirando o corpo é machão mas na hora corta essa parte não sou fã sou fã do do Paulo Muzzi pô o cara é monstro sempre vejo os cortes com ele aí na internet cara chegue a informação monstrei mas se pingar aqui em Niterói de que mono vai tomar um amasso olha o André cada vez mais confiante cada vez mais malente tá achando que virou lutador depois que ganha treino do daquele baleado lá do Pedder não sei o que lá achou que virou lutador Renato sem lesão e treinado porra aqui o papai aqui é uma máquina bicho papai é uma máquina sem lesão treinando direto o problema é que eu não consigo ficar sem lesão e nem treinar direto então eu tô sempre sabe meu Carrano ele vinha falando que o Davidson Figueiredo tava errando né no lance da confiança né e você vê como é que ele faz ele mesmo né é tudo é tudo é tudo é tudo é a máquina que o André é o Maré Turbo 2.4 20 válvulas né a máquina esse era problemático ele vivia batendo motor valeu pessoal chega disso um grande abraço a todos e até semana que vem é tudo over que vem